O ato da Praça Presidente Vargas nesta manhã em Pato Branco marca o início da operação de Natal da Polícia Militar. Com o efetivo reforçado, viaturas vão às ruas, com o objetivo principal em oferecer mais segurança à população, sobretudo prevenir e coibir a prática de ações criminosas durante as compras e festas natalinas. A ideia é justamente colocar todo o efetivo disponível, equipes de escala extra, para que a gente possa participar desse momento importante da nossa comunidade, que é o período de Natal, onde as pessoas intensificam as ações no comércio e a circulação na área central da cidade. E por isso a Polícia Militar se prepara, reforçando o policiamento, principalmente nesses horários onde a população vai estar mais ativa no comércio e nas ações aqui também da praça e as ações culturais que estão sendo realizadas. Capitão Benjamin revela como esta época do ano normalmente se comporta em relação a ocorrências policiais. Normalmente nós temos um aumento de ocorrências, algumas relacionadas principalmente a estelionato e a questões de furto e roubo, mas até o momento não estamos tendo nenhuma incidência disso, mas até para que haja a prevenção dessa ação que nós deflagramos a operação. Ela está ocorrendo em todo o estado do Paraná durante o mesmo período, onde todos os batalhões e todas as companhias independentes realizam essa atividade. Durante a operação de Natal, mais ações serão desenvolvidas por parte da Polícia Militar. Nessa operação, blitz, por exemplo, irão acontecer com maior intensidade. De maneira geral, as pessoas terão a polícia mais perto. Tendo o policial mais próximo, principalmente no auxílio, caso haja qualquer necessidade, mas principalmente prevenindo as ações de futuros ilícitos que possam ocorrer.